Boa noite. Vamos chegando, vamos chegando. Vocês estão me ouvindo? Se estiver me ouvindo, dá um oi aí. Muito bom. Então vamos entrando, esperando vocês chegarem. Beleza. Hoje o tema é novidade, é amamentação. Eu vou já chamar... Enquanto ela vai chegando, a gente vai conversando a respeito... Olá, boa noite. Tudo bem. Bom, deixa eu contar um pouquinho essa história dessa live de hoje. Há um mês, então, no dia 27... Deixa eu pegar a data certinha, não faz um mês, não. Dia 27 de outubro, eu recebo todos os dias uma newsletter falando a respeito de temas de aleitamento materno. No dia 27 de outubro, eu recebi uma matéria que saiu numa revista importantíssima, que chama Glamour Magazine, do Reino Unido, que são notícias que acontecem no dia a dia. E uma delas, dessas notícias, falava de uma experiência fundamental da maternidade que foi arrancada da jornalista que fazia a matéria, por que precisamos falar sobre o luto da amamentação. E todas as vezes que a gente vai chegando na Semana Mundial de Aleitamento Materno, uma das características que a gente tem com muita frequência é começar a gerar aquela movimentação e, ao invés de conseguirmos aglutinar pessoas, algumas pessoas se sentem bastante incomodadas, se sentem até às vezes agredidas pelos comentários técnicos da importância do aleitamento materno. Aí eu ia escrever um texto. Eu tenho uma coluna de aleitamento materno na revista Crescer e uma coluna de aleitamento materno no Papo de Mãe, na UOL. Mas aí eu pensei e falei, caramba, eu não posso escrever isso. Eu não é o meu lugar de fala. Eu não posso me colocar nesse tema. Então eu precisava conversar com alguém que tivesse mais, tanto a característica profissional, mas tivesse conhecimento para a gente trocar ideias a respeito do tema. Lógico que a gente vivencia isso. E aí, indicação do Daniel Becker. Obrigado, Daniel. Grande amigo. Acabei encontrando o perfil da Letícia. Então, é o letíciaamadeu.psi. A Letícia Amadeu Gonçalves e Silva é uma psicóloga perinatal e parental. E começamos a programar essa live. Então, dada essa introdução, quando eu achei que parava por aí, no dia 7 de novembro saiu uma matéria em um outro site, no Jerusalem Post. E no dia 8 de novembro, mais outra matéria que saiu em um grupo australiano. Daqui a pouco eu coloco aqui. E nós, conversando, achamos interessante abordar esse tipo de situação. Boa noite. Letícia, boa noite. Muito obrigado por ter aceito o convite. E vamos lá. Vamos começar a falar um pouquinho. E quando nós falamos do luto, é o luto da não amamentação ou de um desmame não programado. O que a gente tem sobre isso de consequência? Primeiro, obrigada pelo convite. Quero dar boa noite para todo mundo que está aqui. Então, acho que você falou do luto da não amamentação e do desmame. Mas acho que também tem um outro luto, que é o luto da amamentação idealizada. Que eu acho que engloba um pouco tudo isso. Porque eu escuto muito as mulheres falarem que idealizaram uma amamentação, sonharam que o bebê ia ter aquela pega perfeita, né? E, de repente, foi tudo muito confuso no início. Aquele monte de dificuldade. O seio rachou, feriu, engurgitou. Enfim, inúmeras dificuldades. E a gente não fala muito disso, né? E a gente sabe que tem dificuldades que são ainda mais delicadas. Mulheres que fizeram alguma cirurgia mamária, tem hipoplasia, enfim. Uma série de outras dificuldades que a gente não fala disso. E que, algumas vezes, precisaram complementar. E o fato de não terem tido uma amamentação exclusiva, isso por si só, já causa uma dor imensa nessas mulheres, né? Então, tem essas mulheres que, de fato, não conseguiram mesmo amamentar o bebê e tiveram que abrir mão da amamentação. E tem essas que tiveram que complementar, que também foi uma experiência muito difícil, muito traumática também, né? Então, é essa amamentação que, em algum momento, cai. Essa amamentação idealizada, sonhada, de novela, né? De propaganda que a gente assiste, que cai em algum momento e que ela se dá conta ali do que é o encontro com o real, né? Com esse bebê ali. Você sabe que a gente fala muito a respeito de aconselhamento em amamentação. Aconselhamento é uma tríade de escuta ativa, empatia sem julgamento. E eu fico me perguntando por que é que a gente não exercita esse mesmo aconselhamento para as mulheres que, por alguma razão, não conseguiram amamentar. porque a gente precisa aprender a conversar, a ouvir em primeiro lugar, a tentar entender, né? Quando a gente fala, por exemplo, tem uma criança, essa criança está correndo, ela caiu, bateu o joelho, começa a chorar, você vai lá e fala assim, não, não, não faz nada. Lógico que foi. O tamanho daquilo é proporcional à ferramenta que essa criança tem para elaborar. quanta ferramenta precisa ter uma mãe que durante toda a sua gestação foi orientada que o leite materno é o melhor, o leite materno é o mais adequado e muitas vezes ela tem, por exemplo, um parto prematuro. Quer dizer, nem mãe pronta ela é ainda. E esse luto, por que a gente não consegue enxergar, muitas vezes, a forma adequada de abordar e não consegue sentir o que diz essa mãe para a gente? Isso eu acho que é mais difícil, né? Eu acho que dá lugar a essa dor, né? Porque muitas vezes o que a mulher escuta é não, mas o seu bebê está bem, isso que é o importante, né? Não importa se você está amamentando ou não, o seu bebê está bem, só que para ela importa. Para ela aquilo era importante, né? Aquilo fazia parte ali, de um processo ali, né? Porque muitas vezes a amamentação está ligada ao amor, né? É o amor líquido, Onde vai se construir o vínculo com o bebê. Então, no momento onde isso dá errado, ela que está ali no início do seu maternar, né? Construindo isso ali com o bebê, ela acha que ali ela já começa com o pé esquerdo, né? E que o vínculo dela vai estar comprometido, que aquele bebê não vai se vincular a ela, né? E qual é o lugar que ela vai ter, então? Como é que ela vai se encontrar com esse bebê? Não é na amamentação, né? Então, qual é esse alimento que ela vai oferecer, que não é o melhor, né? Porque a gente quer sempre dar o melhor para os nossos filhos, né? E diante dessa impossibilidade de dar ali o melhor, né? Ou esse amor líquido, o que é que vem, né? Então, é muito... E sabe que uma das coisas que a gente sempre faz questão quando trabalha com o leitamento materno, é desvincular a mensagem do aleitamento materno do amor. Porque quando você associa, é exatamente isso que você gera. Você gera uma sensação de que se aquela mãe não teve um parto normal, então não foi muito legal. E se ela não amamentar... Quer dizer, então, que ela não ama o filho, porque ela não amamenta? Ela não ama o seu filho porque ela teve, por exemplo, uma neoplasia de mama, teve que fazer a mastectomia e não pode amamentar? Ela não ama seu filho se seu filho é prematuro, passa três meses internada, e ela, com todo o seu esforço, deixa de... Não consegue, eventualmente, fazer o aleitamento materno exclusivo. Será que isso tudo é mesmo vínculo com amor? E eu já ouvi frases, e eu achei isso bastante importante, eu ouvi isso de... Quer dizer, na própria matéria tem isso, né? Que ela coloca assim, que não ser capaz de amamentar diretamente o bebê não me define como mãe. É, a maternidade e esse vínculo vai além da amamentação. E é, você falou isso, né? Muitas vezes as pessoas nem escutam... Do amor, né? Não escutam a história dela, né? Já vem rapidamente uma culpa. Se você não conseguiu amamentar, é porque durante a gestação você não se informou. Se você não conseguiu amamentar, é porque você não buscou ajuda. E muitas vezes essa mulher tentou tudo. Tudo que ela podia e o que ela não podia. Ela ultrapassou todos os seus limites. A gente sabe de mulheres que chegam... A gente até brinca, assim, né? Que chega com o mamilo na mão, assim, né? Que o mamilo... Fissurou tanto que o mamilo tá pendurado, assim. E a mulher continua amamentando aquele bebê. É desse jeito. Então as pessoas ultrapassou todos os limites. E as pessoas não conseguem sequer escutar isso. E rapidamente ela não quis, né? E tudo bem. Tem mulheres que não querem. Elas também têm o direito de não quererem. Mas tem muitas mulheres... Mas as mulheres que têm questões com isso, né? São essas que queriam muito. Que desejaram muito, né? Porque a mulher que não quer foi uma escolha dela. Mas na grande... Essas mulheres que, de fato, ficam ali com uma ferida aberta são essas que desejaram muito. Que queriam muito, né? Que imaginaram amamentando o seu bebê. E que aquilo era prazeroso pros dois, né? E pra gente é importante, porque quando nós falamos de aleitamento materno, nós estamos falando de questões nutricionais, questões imunológicas. Então, eu não tenho como negar a superioridade do leite materno em relação aos seus substitutos. Agora, veja só. Saiu um artigo recente, inclusive foi motivo de uma das minhas matérias da Crescer, que falava em mensana, incorpore sano, né? Quer dizer, mostrando que a mulher que amamenta, aí tem uma taxa, enfim, ela, aos 50 anos, tem uma saúde mental melhor. Ela tem uma proteção da sua saúde mental. E nessa matéria, nessa primeira, eu tô comentando primeiro essa, dessa mãe do Reino Unido. Ela coloca o seguinte, uma das psicólogas que comenta o artigo fala o seguinte, que quando a amamentação vai bem, pode ser muito protetora para a saúde mental da mãe. Mas quando essa amamentação não vai bem, ou você acolhe, escuta essa mãe, ou potencialmente você tá gerando situações para as quais ela não vai ter saída se não buscar ou não obtiver ajuda. Sim, a gente sabe que a amamentação é um fator de proteção para a saúde mental, inclusive para a depressão, né? Mas é isso que o senhor falou, se tá tudo bem, se tá legal, se tá bacana para ambos. Se não, é exatamente o oposto, né? Isso pode gerar um adoecimento psíquico, né? Para essa mulher, né? Eles colocam no artigo, só para você ter uma ideia da Inglaterra, né? Nós estamos falando do Reino Unido. Uma estatística. 50% das mulheres que começam a amamentar param de amamentar com 6 semanas de vida do bebê. E 90% delas refere que não estavam preparadas para essa suspensão da amamentação. Então, é preciso se preparar para amamentar? Olha, informação, tudo, mas talvez seja muito mais importante que nós tenhamos ouvidos e sensibilidade para preparar essa mulher para não amamentar. Ou para um desmame. O desmame é uma parte natural do aleitamento materno. Não vai ficar mamando para sempre. Mas a questão é o peso desse desmame que a sociedade não protege, as políticas públicas não protegem, os profissionais de saúde não protegem. Tem uma pessoa aqui, uma mãe dentista, está dizendo que acredita que o problema sejam os profissionais, né? E aí eu queria poder contar um pouquinho aqui da minha história pessoal com a amamentação, né? Que eu acho que foi, na verdade, o ponto da minha entrada no campo da perinatalidade. Que antes eu trabalhava com saúde mental, mas em serviços públicos, né? Aqui no Rio de Janeiro. E aí, quando eu engravidei da minha filha, eu imaginava uma amamentação linda, achava que seria tudo muito fácil, né? E como muitas mulheres pensam, né? E foi tudo muito diferente. Então, a minha filha não mamava, ela botava no peito, ela dormia, e eu não conseguia entender o que era aquilo. Ela não ganhava peso, e aí eu chamei consultora, eu fui em banco de leite, e aí me indicaram uma pediatra que disseram que era amiga da amamentação. Não, essa pediatra é amiga da amamentação. E eu cheguei lá, e rapidamente, você não tem leite. E aquela frase, você não tem leite, ecoou na minha cabeça durante meses. Você não tem leite, você não tem leite. E eu tô falando essa história porque essa história é minha, mas tem muitas mulheres que passam por isso. Essa coisa de você não tem leite, de ver uma pessoa e aperta seu peito, e não sai leite, não sai a quantidade que ele acha que deveria, né? E muitas vezes aquela pessoa nem faz a ordenha da forma adequada, né? Adequada. E muitas vezes essa pessoa não vê você amamentando. Como é que pode alguém ter uma consulta de um bebê que mama e não vê esse bebê amamentando? E aí a gente foi tentando e vai complementar, e faz relactação, e vai em banco de leite, chama a consultora, e deve ter alguma coisa, e vai na fono, e aquilo foi tomando uma proporção. Eu achava que eu tinha que amamentar, eu tenho que amamentar, eu tenho que amamentar, todo mundo amamenta, e isso é uma outra coisa, todo mundo amamenta. Você olha ao redor, todas as mães estão amamentando, menos você. E tem uma culpa, tem uma vergonha, então eu comecei a fazer relactação, e aí tinha aquela confusão na rua, como é que faz aquele troço, né? E eu morria de vergonha, morria de vergonha. E começou a ficar muito difícil. Até que eu comecei a assistir vídeos na internet. Falei, gente, deve ter alguma coisa que não é possível, né? Comecei a assistir vídeos na internet, comecei a ver que o que a pediatra falava não estava muito adequado com as informações que eu tinha, né? E a consulta no banco de leite começou a ser, assim, desastrosa. Eu peguei uma profissional, assim, e é um banco de leite reconhecido aqui no Rio de Janeiro, eu peguei uma profissional, assim, que arrasou com a minha amamentação. Eu chorei a consulta inteira, e ela não teve um pingo de empatia comigo, sabe? Eu acho importante falar isso, porque muitas mulheres passam por isso. E eu acho que a gente precisa ter um olhar cuidadoso para essa mulher, essa mulher que está no puerpério, que está com um monte de dificuldade, que está se encontrando com aquele bebê, se encontrando nesse lugar de mãe, e a gente recebe profissionais que não acolhem, que não cuidam. Até que eu encontrei o Daniel Becker. E eu fui no Daniel Becker e, assim, eu fui... Pela segunda vez eu fui acolhida pela minha ginecologista, que é maravilhosa, e pelo Daniel Becker, que foi quem, de fato, me acolheu. Ele só me ouviu. E muitas vezes é isso que a mulher precisa, que alguém escute, que alguém escute, que alguém acolha, que alguém diga olha quanta coisa você está fazendo, olha quanta coisa você já fez, né? E dê lugar para aquilo, sabe? E foi muito impressionante que depois daquilo, assim, as coisas foram mudando e minha filha foi ganhando peso e eu fui conseguindo ter mais confiança em mim, confiança no nosso processo, entendendo que aquela ali era a nossa história. E depois de três meses a gente largou o complemento e ela ficou exclusiva até os seis, quando começou a introdução alimentar, né? Então, eu estou falando isso porque é muito importante ter um profissional que possa, de fato, acolher, cuidar, escutar, sabe? dar lugar a isso, assim, porque se a gente encontra um profissional que diz isso para a mulher, você não está conseguindo porque você não quer, que foi uma das coisas que eu escutei, né? O que você está fazendo aqui se você está complementando, sabe? E é muito difícil. A gente, de fato, não consegue. Isso acontece, inclusive, quando nós estamos falando essa questão de não escuta, né? Ela acontece do profissional, mas ela acontece, inclusive, de grupo de mães, onde essas mulheres vão buscar apoio. Muitas vezes, isso realmente acontece. na prática, muitas vezes, como você colocou, é escutar, é ter um espaço para falar, né? Não dar aula para você de explicar tudo o que você precisa. Lógico, se você vem, vem em busca de apoio para amamentar, né? Eu comento sempre essa história. Eu tenho aqui a primeira consulta, ela corre normal, eu tenho uma poltrona de amamentação, não sai ninguém aqui da primeira consulta sem eu ver a amamentação, tal. Num determinado ponto da consulta, eu paro a consulta e pergunto para a mãe e para o pai, né? Mas principalmente para a mãe. Me conta uma coisa, como é que você está? Primeiro, ela toma um susto enorme, porque pela primeira vez alguém pergunta como ela está. e invariavelmente ela chora. Invariavelmente ela chora. Ela chora porque tudo aquilo, olha só, nossa, olha, eu vou te convidar mais vezes, porque só assim que o Daniel vir aqui ver uma live, olha só. Então tá, muito bom. Bastante gente, bastante gente querida aqui, tá? só para eu abrir um parênteses aqui, bastante gente querida. Tem a Denise Sugitani do prematuridade.com que também conhece muito desse tipo de histórias. A Águia da Mãe da Mora foi passando gente aí, agora entrou o Daniel, me fez parar, tá vendo? Enfim. Então, a mãe chora, ela chora, porque ninguém olha. imagina, essa mulher onde está? Tudo bem. Ela está amamentando, ela veio para a primeira consulta e ninguém pergunta como ela está. E nesta hora, se ela não encontra esse espaço, se ela fica nesse vácuo, ela só vai agravando essa situação. e muitas vezes, mesmo, o que a gente precisa é ouvir. Sim. Ponto. E sem julgar o que é difícil. Essa parte é complicada, né? Outra coisa que tem nessas matérias que eu achei interessante é eu conto essa história do meu filho, né? Uma vez nós estávamos dando de comer para ele e tal, isso já era pequeno, ele devia ter uns três ou quatro anos, né? E aí a gente falava assim, não, come isso aqui, não, não quero, não, come isso aqui, é gostoso. Ele olha para mim com os seus três anos de sabedoria e fala assim, você não sabe dos meus sentimentos. E isso é outra coisa importante, eu não consigo imaginar o que passa pela sua emoção nesse momento. Eu posso ter várias teorias a respeito, mas eu não tenho como imaginar o tamanho do que você mesma colocou, da dor, da vergonha, da humilhação, da indiferença, de tudo isso que passa na vida desta mulher que está buscando a princípio naquele momento é uma confirmação de legitimação do sentimento que ela tiver. Como é que um profissional de saúde materno-infantil e eu friso sempre porque a gente não fala de saúde infanto-maternal, a gente fala de saúde materno-infantil e tem um porquê, o foco é o materno, como é que a gente pode suspeitar de durante uma consulta onde está indo até que relativamente tudo bem de que alguma coisa pode não estar bem e que talvez seja a hora de mudar um pouco o nosso olhar. só escutando, só escutando, só perguntando porque se a gente não dá lugar para isso não tem espaço, né? Se vai lá, se a mulher vai numa consulta com um pediatra e ele pesa o bebê e diz ganhou pouco peso vamos complementar e é isso, né? Não tem lugar, né? E não tem lugar nem para que alguma possibilidade para que se olhe para o problema, né? Isso acontece muito e para que essa mulher tenha a possibilidade de de fazer alguma coisa, né? De poder ver o que está acontecendo de tentar entender qual é o problema, né? De cuidar daquilo, né? E isso precisa começar no pré-natal, né? E isso precisa começar antes dessa mulher engravidar e isso precisa começar muito cedo, né? Porque muitas vezes a questão não é sobre o leite materno e sim sobre a maternagem. Um desmame não programado pode reverberar e repercutir como vou perder o vínculo com o meu bebê. E isso é absolutamente não verdadeiro, né? E também quando tem eu já escutei muitas mulheres falarem assim quando o bebê para de mamar de repente o bebê desmama, né? Elas sentem como uma rejeição assim, né? Meu bebê está me rejeitando meu bebê não me ama, né? E é importante que a gente possa também escutar isso mulher dar lugar para isso mas tentar entender também o que aconteceu ali, né? Naquela amamentação, né? Tentar perceber o que foi ali, né? O que está causando esse sentimento nela, né? Tentar entender o que está por trás daquilo ali também, né? Não tem um caminho certo um caminho único cada uma tem a sua história e assim como a gente apoia a mãe que quer amamentar e segue o desejo do que ela pretende fazer, né? Se ela resolveu mesmo a mãe que resolve não amamentar ou a que não pode ou a que não consegue ou a que enfim ela vai ter essa história e isso é importante até para uma próxima história dela porque essa história desse luto não trabalhado gera uma próxima gestação e uma próxima não amamentação porque sabe como é que é? Minha mãe não amamentou eu da outra vez não consegui amamentar e permitir que ela viva esse luto né? Sem as nossas habituais cobranças, né? Pediatra tem muita muita forma de cobrar uma delas é isso que você colocou é o peso né? Ah, não engordou e imagina né? É o teu leite é o teu bebê e não engordou como que isso reverbera nessa mulher né? Então nós não estamos falando só já também da maternidade mas porque muitas vezes vem esse sentimento de que ela é incapaz né? Incapaz de nutrir esse filho né? E mais do que ela é incapaz ela fica se perguntando também né? Mais o que que eu sou incapaz né? Eu acho que você tocou num ponto que é tão importante né? De poder elaborar esse luto fazer alguma coisa dessa história né? E cada uma vai fazer isso de uma determinada forma né? E a forma que eu encontrei pra isso era que me deu um estalo assim eu falei eu preciso trabalhar com essas mulheres né? Eu preciso acolher essas mulheres que estão no puerpério e eu também tive um puerpério muito difícil com baby blues enfim uma série de dificuldades também e eu fiquei com isso na cabeça eu preciso trabalhar com essas mulheres eu quero poder dar lugar a isso sabe? Poder ser alguém que apoia que escuta que tá ali junto sabe? Nessa caminhada e engraçado que assim quando eu tive a minha segunda filha a amamentação foi essa de novela foi essa de novela né? Tava lá na maternidade a minha doula veio ah faz assim né? aquela preguinha né? E ela pegou e mamou lindamente mamou lindamente a gente não teve problema nenhum com a amamentação na consulta de 10 dias lá com o pediatra ela já tinha além de recuperar o peso ela já tinha ganhado mais um pouco né? E foi assim Você tava preparada pra dar errado? Tava com todo o meu caderninho né? Os contatinhos tava todo lá pediatra consultora eu já tava alinhada ali com as eram os profissionais que eram bacanas que isso é uma coisa que eu sempre falo sempre falo com as gestantes assim tenha em mãos o telefone de profissionais que você que tão de acordo assim com você né? Com o seu estilo porque cada um tem um estilo né? Então profissionais exatamente Uma equipe pra chamar de sua né? Que você sabe que vão poder te orientar e te acolher né? Então eu já tinha lá meu caderninho já tava pronta pra isso né? E foi tudo ótimo foi tudo certo A Carol aqui tá perguntando o que que é o Baby Blues dá uma explicadinha e até o diferencial entre o Baby Blues e a depressão O Baby Blues é o que a gente chama de tristeza materna né? Então são logo depois do nascimento do bebê cerca de 80% das mulheres vão ter esse Baby Blues que é uma certa tristeza assim então é aquele momento onde a mulher vai chorar vai chorar 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 compulsivamente vai dar uma tristeza ela vai ficar se perguntando se ela é capaz de cuidar daquele bebê em outros momentos ela vai se perguntar ai meu Deus o que que eu fiz da minha vida ai meu Deus eu não sei cuidar desse bebê ai eu não sei trocar uma fralda direito fica tudo torto ah será que eu vou conseguir amamentar em outros momentos ela tá feliz ela olha praquele bebê e fala ai meu bebê é tão fofinho é o bebê mais lindo do mundo então é essa montanha russa de emoções que é própria do portério mas que o Baby Blues tem essa esse teor mais melancólico uma certa tristeza né que 80% das mulheres vão vão passar por isso a diferença da depressão pós-parto é que a depressão é uma tristeza que é mais constante né então não tem essa oscilação né não tem esses momentos de alegria ela não chora e ria ao mesmo tempo né então é uma tristeza onde a mulher fica completamente entristecida voltada pra si né tem essa isso que a gente chama de ensimesmada né então ela volta pra si ela tem algumas conseguem fazer os cuidados com o bebê conseguem alimentar seja pela amamentação pela mamadeira consegue dar banho consegue cuidar desse bebê mas ela tem uma dificuldade de se vincular a ele né então essa coisa do vínculo é o que é mais delicado numa depressão né porque isso pode trazer prejuízos para o bebê né para o desenvolvimento do bebê porque o bebê precisa de o que a gente chama de investimento libidinal né então ele precisa que alguém invista nele né então alguém que fique olha que bebejinho fofinho da mamãe olha que coisinha que bebe lindo cadê o pezinho da mamãe ele precisa disso né ele precisa que alguém ali que esse ambiente seja vivo né seja então na depressão a mulher tem muita dificuldade de fazer isso né e é claro que a gente fala em depressão pós-parto materno e a gente não pode esquecer que homens também deprimem no pós-parto né também tem a depressão pós-parto materno né e que a gente pouco fala disso você acha olha você falou uma taxa bastante importante 80% de blus puerperal esse luto não trabalhado pode direcionar esse blus para um quadro depressivo importante tipo na verdade na verdade assim eles não estão diretamente associados né o baby blues ele normalmente aparece ali logo nos primeiros dias né então tá meio que misturado ali com essa coisa da amamentação também essas dificuldades iniciais mas não é um quadro patológico e ele remite sozinho né em algumas semanas e aí tem coisas que ajudam por exemplo o apoio das pessoas ao lado da família apoiando acolhendo essa mulher né dando colo para elas também então isso faz com que esse período seja menor né que o baby blues remita mais rápido no caso da depressão pós-parto nem sempre foi um baby blues que que culminou numa depressão na maioria das vezes essa mulher já vem com uma depressão e ali às vezes os profissionais que estão acolhendo ela tem uma certa dificuldade de perceber que já é um quadro depressivo né e que esse quadro ali vai se agravando as pessoas às vezes ficam esperando não é um baby blues vai passar vai passar vai passar e essa mulher vai piorando e vai piorando e vai piorando e e é delicado porque às vezes quando ela começa ela tá não tá bem tá mal e quando ela começa a falar com as pessoas como ela se sente e as pessoas começam a dizer você não isso vai passar é assim mesmo vai passar fica tranquila que isso vai passar ou ou então você não tem que tá assim seu bebê é lindo seu bebê é saudável você tem que tá feliz essa mulher ela vai ficando cada vez mais calada isso é muito comum assim né envergonhada pelo jeito como ela se sente né por ela não sentir esse ela não sentir muito vinculada aquele bebê ter uma certa dificuldade de se vincular a ele e ela vai se fechando se fechando se fechando e esse quadro vai gravando às vezes a gente recebe mulheres com bebê de um ano um ano e meio que quando você vai investigar essa depressão começou na chegada do bebê não foi agora é algo antigo que se arrastou né então a importância de olhar pra esse momento mesmo né você sabe que normalmente luto é sempre associado a tristeza a dor e é uma coisa que a gente quer fazer passar rapidamente nessa pandemia muita gente vivenciou seus lutos muita gente perdeu familiares próximos familiares queridos enfim e a ideia de vivenciar o luto de permitir de se permitir sofrer de se permitir chorar é algo que vai contra a a ideia geral de você é mulher você é mãe você tem que ser forte então o vivenciar o luto é muito associado a questão de fraqueza é se existe uma alguma coisa da importância de se vivenciar esse luto nós estamos falando aqui basicamente da amamentação mas de forma geral amamentação esse é um luto muito invisível que não se dá lugar para isso então toda vez que a mulher abre a boca para falar da amamentação dela que não foi como ela esperava e ela não teve uma experiência bacana das feridas dela ela é rapidamente calada não mas não fica assim o importante é que seu bebê está bem ou ela é julgada ou criticada não mas você não amamentou porque você não se esforçou você deveria ter se esforçado mais isso foi uma das coisas que eu escutei também num grupo de apoio à amamentação você está se esforçando pouco tem que se esforçar mais e a pessoa não está ali para ver o quanto você está se esforçando tudo que você está fazendo então esse é um luto que não tem muito lugar a mulher na grande maioria das vezes se ela não procura um profissional ela fica sozinha com isso tentando ali se haver com isso com essa dor dela e cada uma vai fazer o seu percurso a sua trajetória antes você tinha falado da depressão se pode estar ligada a isso pode sim um luto de uma amamentação de uma experiência que foi ruim pode gerar uma depressão pode gerar até um transtorno de estresse pós-traumático então isso essa é a outra questão que eu achei interessante em uma dessas matérias que eu vi foi a comparação da questão de luto desse luto com o estresse pós-traumático como é que é essa ligação ela fica ali o tempo todo revivendo essa história revivendo essa dor revivendo essas experiências muitas vezes falas que ela ouviu que foram muito marcantes e com essa e é uma dor que é muito viva às vezes tem sintomas de ansiedade também nesses momentos então essa questão da amamentação é uma questão que a gente precisa olhar mesmo olhar mesmo com cuidado para isso e não é à toa que quando chega na semana de amamentação muitas mulheres se sentem atacadas porque no momento onde você lê histórias ou vê muitas mulheres amamentando e falando quanto isso é legal é linda maravilhoso ela se sente atacada porque é uma ferida que está aberta e é como se cutucassem aquela ferida dela e isso vem à tona então a gente precisa também falar dessas mulheres que não conseguiram isso não quer dizer que a gente não tenha que fazer uma semana de amamentação a gente precisa disso a gente precisa disso também de amamentação porque as nossas taxas ainda são bem ruins melhoraram mas ainda tem muito avançar com a questão da amamentação acho que uma das coisas que a gente precisa avançar talvez é qualificando os profissionais também para que possam não só informar orientar mas também escutar acolher porque isso também é muito importante nós tivemos hoje uma live com a divulgação dos dados do Enane os nossos dados recentes e apesar de são 13 anos que separam a pesquisa anterior desta atual houve um aumento sem dúvida mas para aquilo que tem que se investir para aquilo que aconteceu durante esse período todo a partir de amanhã a gente vai começar a repercutir esses dados a média de idade de aleitamento a média de aleitamento materno no Brasil que era de 54 dias passou para que era praticamente dois meses passou para três meses algumas taxas de aleitamento e a gente percebe diferenciais entre zona urbana e zona rural entre características raciais características econômicas então tem muita coisa para fazer uma das falhas públicas que a gente tem é a licença maternidade não ser de seis meses para todo mundo então quando chega por volta do quarto mês ocorre uma taxa apesar de não ter sido feita uma pesquisa específica você parou de amamentar porque voltou a trabalhar ainda existe uma taxa muito grande de desmame neste momento e aí quando chega por volta do terceiro mês que essa mãe está amamentando é o terceiro mês de vida do bebê ela já começa a se preparar para um possível mesmo que não seja um desmame total mas um aleitamento misto ou predominantemente materno mas já com a introdução de fórmulas e a gente fica só preocupado com o leite e não fica preocupado de perguntar assim escuta como você está se sentindo com isso porque grande parte das vezes ela não pode parar de trabalhar se ela pudesse ela parava mas não pode e às vezes nem quer mas não dá para estar em dois lugares ao mesmo tempo e muita gente está preocupada está otimista demais com a questão da pandemia ter aproximado a mãe do bebê então de aumentar as taxas só quem faz home office tem noção do que é trabalhar em casa é mesmo essa questão você imagina né nós estamos falando desse mesmo luto ah mas pelo menos eu estou em home office eu vou conseguir amamentar com mais facilidade não necessariamente e aí a cena você está aqui ouvindo numa reunião ouvindo ele chorar e você sabe o que você poderia fazer então aí você tira o seu leite para ser oferecido por outra pessoa para o seu bebê e você está ali do lado a gente ainda vai ter reflexos dessa dessa pandemia por conta disso né o que você acha de importante a mais para ser dito para quem para os profissionais de saúde sem dúvida né mas quem mais precisaria se envolver nesse momento e se sensibilizar nesse momento eu acho que acho que falar um pouco com essas mulheres né que eu acho que ainda tem ali um uma ferida aberta uma dor que esse processo ainda está um processo difícil né tem algo ali a ser elaborado dessa experiência né então queria dizer que espero que elas consigam encontrar um lugar para poder falar disso né poder tratar essa dor poder ter alguém que as apoie né e que às vezes é difícil a gente encontrar isso às vezes a gente encontra em alguém que nem sempre precisa ser um profissional mas às vezes a gente encontra uma amiga que consegue conversar alguém que consegue escutar a gente né de verdade assim né e que às vezes o que a gente precisa é só isso só que alguém escute né para poder e talvez até aprender a buscar ajuda né aprender não é o termo mas é se permitir buscar ajuda porque eu acho que a amamentação ainda tem um lugar delicado né com relação aos profissionais assim de forma geral né não só pediatra enfim tem muito psicólogo também que tem uma visão complicada com relação à amamentação né principalmente quando o bebê é um pouquinho maior né então a gente escuta assim coisas muito muito difíceis né então acho que acho que é isso poder encontrar alguém sabe acho que é tão importante poder encontrar alguém que possa escutar que possa acolher né que possa informar orientar né e acho que não estar sozinha isso é uma coisa que eu sempre falo assim não estar sozinha não só nessa questão da amamentação mas no puerpério também né acho que uma coisa que pra mim foi muito importante no meu puerpério no meu segundo puerpério porque no primeiro eu fiquei muito sozinha mas no meu segundo foi ter uma rede sabe de apoio materno mulheres mães então quando meu bebê tava com um mês eu me joguei num grupo de pós-parto né então eu fui pra um grupo de pós-parto e ali eu encontrei um monte de mulheres um monte de mães e a gente pôde conversar e falar e se encontrar e a gente saía a gente saía depois dos grupos dos encontros e até hoje né quase quatro anos depois a gente ainda tem essa amizade a gente ainda se encontra né a pandemia afastou um pouco a gente presencialmente né mas é muito importante a gente poder ter esse apoio dessas mulheres sabe ter outras mulheres apoiando acolhendo né e essa também é uma bandeira que eu levanto assim né de que as mulheres possam se encontrar possam estar junto aqui a a mamãe dentista quase não citamos o pai né eu sinto tanta falta de eles se envolverem nesse assunto e se preocuparem é é faz parte mesmo também da equipe de saúde e também das famílias de acolherem esse pai eu lembro que eu tinha uma tava um caso uma veio numa consulta uma mãe e avó e aí a mãe preocupada olha porque eu vou voltar a trabalhar e eu sabia que o marido trabalhava em home office e aí eu falei ué mas o pai não pode ficar nesse período e elas continuaram falando como se eu não tivesse falado nada e eu bom mas ter uma outra oportunidade eu falei mas e o pai aí elas riram 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 não o pai não tem jeito ele não sabe nem trocar uma fralda aí eu pensei assim quantas vezes um pai ou alguém pode errar uma troca de uma fralda colocar do avesso uma colocar de trás pra frente duas colocar de trás pra frente do avesso três não dá pra errar mais do que três vezes na quarta vez ele acerta se ninguém explicar pra ele antes né é e aí vem muito a questão de você se permitir não ser perfeito encarar a imperfeição eu sempre brinco aqui né nas minhas consultas dizendo que não adianta você tentar ser a melhor mãe do mundo porque a melhor mãe do mundo é a minha não tem jeito então você pode ser a melhor mãe que você puder ser né é uma das coisas que eu comentei outro dia com com a Denise que é do departamento de aleitamento que é uma psicoterapeuta a respeito da fala do Winnicott é de você ser a mãe possível a pessoa possível não a melhor possível só a possível esse melhor já atrapalha muito né se você conseguir se perceber ali presente sabendo sabendo que vai ter mais erros e sabendo que você vai aprender e tá preparado e disposto a aprender o pai pode ser um uma enorme rede até ele percebendo e falando assim olha você não acha que a gente podia buscar uma ajuda profissional porque você tá mais triste ou essa sua fala tá me chamando um pouquinho atenção ele também ter essa escuta nas suas consultas você faz parental né normalmente chega no parental tem uma pessoa falando aqui mãe da amora a gente às vezes não deixa o pai ser pai a mãe da amora e eu acho que também tem uma autorização que a mulher precisa dar pra esse homem né tem as duas coisas né a mãe precisa autorizar e esse pai precisa assumir então precisa ter essas duas coisas então mas essa autorização é importante também né permitir que esse cara faça e se vazar cocô e daí troca né não tem mas acho que tem expectativa também né nesse comecinho é difícil né porque tem alguma coisa que a mulher fica ali com aquele bebê né e que uma certa dificuldade deixar outras pessoas entrarem né isso é normal isso é natural aqueles primeiros meses né o que a gente percebe mas é importante que o cara também por isso que eu falo tanto da importância de uma preparação da gestação sabe pra esse momento assim do quartel o cara precisa também perceber ali que ele vai conseguir entrar aos pouquinhos sabe sem ter destrução da porta né mas ali aos pouquinhos vendo ali qual é o lugar dele feminismo é mesmo essa mulher com esse bebê e fica uma coisa ali né ela amamentando e o cara fica meio perdido ali onde é que eu entro aqui né o que que eu faço aqui né e ele poder ir ali construindo alguma coisa com esse bebê né pra que essa mulher também possa sair um pouco e descansar um pouco né e possa fazer alguma coisa pra ela possa tomar um banho e esse e esse cara vai construir ali alguma coisa e muitas vezes o que eu percebo pra muitas famílias que o banho entra aí né o banho é o momento do bebê com o pai e aí vai tomar banho ou é o pai dando na banheira ou é no chuveiro e é aquele momento ali dos dois né mas que tem mas que é importante essa autorização da mulher mesmo né da mãe autorizar esse cara entrar e isso é fundamental pra esse bebê a importância disso né sabendo que ele não é uma mãe e que pode ter questões diferentes né esse é um outro colo que esse bebê precisa o colo que não amamenta né pra entrar dentro dessa dessa fundamental isso dessa dinâmica né olha aí vem lógico a questão a Sandra Sandra Eterna né ela coloca assim trabalho na área materno infantil no SUS as mães nutrizes sem condições financeiras como vão trabalhar esse luto do não amamentar o nosso SUS também tem atendimento de tem o atendimento de bancos de leite tem o atendimento de profissionais da área de saúde da saúde materno infantil ah mas não é na hora é pode ter alguma dificuldade mas eu acho que vale a pena sempre procurar esse apoio a questão quando nós estamos falando nessa situação é a disponibilidade desta família de buscar esse apoio nem sempre é fácil mesmo já é difícil a conscientização e colocar isso em prática também é mais complicado porque eu acho que o foco não é nem tanto você buscar eu tenho uma notícia para trabalhar o luto da amamentação sabe o luto do não amamentar mas é você procurar ajuda para o que aquilo está te causando né que muitas vezes é uma tristeza uma depressão sintomas de ansiedade né é pra isso que você vai buscar apoio e é lá que eles vão investigar qual é a origem daquilo né muitas vezes a mulher chega desse jeito extremamente entristecida deprimida ou com um transtorno de ansiedade com um transtorno de estresse pós-traumático né e o que deu origem àquilo é o luto foi uma experiência traumática da amamentação né olha só eu tenho uma notícia chata falta pouco então eu queria umas mensagens finais tuas finais não semifinais tuas aqui teus contatos como as pessoas podem te achar e a mensagem aí queria agradecer queria dizer que você é uma referência pra mim né te assisti muito aí na televisão em vídeos enfim então queria agradecer muito o convite muito bacana estar aqui falando com você podendo compartilhar um pouco desse assunto tão importante falar pras pessoas no instagram leticiamadeu.pc que eu tenho grupos no whatsapp pra mães pra que elas possam ali se encontrar onde eu também leio o livro eu coloco lá uma reflexão tudo áudio né porque com o bebê fica difícil ficar lendo muita coisa mas escutar a gente consegue bota um fone lá e tá tudo certo então envio áudios e tem também um dia onde elas podem conversar entre elas e é muito bacana um espaço assim onde elas se apoiam onde elas conversam onde não tem julgamento onde não tem crítica né e eu acho isso fundamental também faço grupos terapêuticos né que também tem um trabalho muito bacana desse grupo né de poder juntar as mulheres né fazer esse trabalho então acho que é isso a Lorena tá lá dizendo que o trabalho da Lidia já fez já me ajudou muito maravilhoso obrigada Lorena a Lorena participa lá dos grupos olha aí ó somos a amamentação olha lá somos a amamentação perguntando como participar só entrar lá na minha bio e clicar lá que você já entra no grupo oh oh Letícia muito muito obrigado muito obrigado foi muito gostoso é não vou dizer que foi muito gostoso falar de luto mas foi muito gostoso compartilhar esse espaço aqui com você acho que é sempre importante lembrar que o que a gente tá fazendo aqui é é uma reflexão é sensibilização é a gente conseguir trazer pra pra a possibilidade de se fazer um 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 alerta mesmo né que seja um alerta isso é complicado é é precisa de mais espaço precisamos conversar mais sobre amamentação e sobre não amamentação e falar claramente né são temas que eram muito continuam sendo né muito sufocados muito deixados de lado porque afinal de contas se o bebê tá bem o que mais que importa não é isso é isso não pode ser nunca desse jeito um bebê nunca vai conseguir estar pleno se a sua mãe que é a materno infantil não estiver íntegra preparada saudável feliz né que eu acho que é bem por aí eu acho que esse é o primeiro primeira live de muitas que a gente ainda vai fazer tá bom obrigada a você muito obrigado tá eu vou tentar deixar eu vou tentar deixar essa live gravada né se eu conseguir aqui já faz um tempão que eu não faço live resolvi retomar e adorei adorei obrigada obrigada a todo mundo muito obrigado que ficou aqui até o final que ficou com a gente sim e a gente vai avisando das próximas tá tchau tchau gente obrigado gente beijão boa noite tchau tchau